O Bolsonaro ameaçou desistir da sua campanha ontem em uma reunião com os ministros. Ele não vai desistir absolutamente nada, é uma papagaiada, ele nem pode desistir. E essa reunião acabou sendo uma perda de tempo, porque o Bolsonaro ficou a maior parte do tempo criticando o TSE, falando que iria desistir, e eles não discutiram elementos da campanha desesperando mais uma vez os marqueteiros que não conseguem dialogar com o Bolsonaro. Particularmente, o Bolsonaro não pode desistir e nem vai. Mas você acha que ele tem alguma chance de desistir do pleito pra tentar fugir, alguma coisa assim? Deixe seu comentário, deixe também o seu like, envia um superchat pro vídeo, clicando no botão de valeu aí embaixo. Quem trouxe essa informação para nós, dessa ameaça do Bolsonaro, foi a Bela Megali ou a Malu Gaspar. Enfim, foi lá no jornal O Globo. Ontem o Bolsonaro teve uma reunião com os 22 ministros para discutir justamente a campanha. Porque agora o Bolsonaro não pode mais ficar viajando para inaugurar obras e fazer coisas do tipo por conta da legislação. Mas os ministros bolsonaristas, eles podem ir, podem viajar e continuar com seus trabalhos. Então foi cobrado empenho dos ministros. E isso era o objetivo da reunião. Só que maior parte do tempo, o Bolsonaro ficou falando pra Vatas sobre o TSE. Porque ele sabe, todo mundo sabe que ele tem medo de ser preso. O link tá aqui no card, já expliquei isso até com a revelação da revista Veja. E o Bolsonaro falou o seguinte, foi trazido pelo jornal O Globo. Numa fala longa, em tom de exasperação, Bolsonaro disse que não entende por que o TSE não aceitará as sugestões das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. E afirmou que se não forem limpas, ele não participará do pleito. Duas bobagens do Bolsonaro. Primeiro, primeira bobagem é você não estar inscrito no canal, então se inscreva agora. Agora, sobre as Forças Armadas, o Bolsonaro diz não saber por que as recomendações foram rejeitadas. Mas elas foram rejeitadas porque a maior parte delas já são de uso do TSE. Então os militares mostraram que eles não fazem a mínima ideia de como funciona o processo no país. E para piorar, aquelas que foram rejeitadas, elas foram rejeitadas porque era uma pilha de asdeira, de bobagem. Mostrando que os militares não sabem fazer conta básica de matemática. Fora aquelas loucuras de sala secreta que não existem, quarto escuro. Isso aqui não é bobagem dos militares, eu fiz vídeo explicando essa vergonha, o link tá aqui no card. E o Bolsonaro vem com conversa aí? Não. Porque se o pleito não for limpo, eu não vou participar. Ah, Bolsonaro, para de conversa. Isso aí é um factóide que o Bolsonaro tá criando porque ele tem medo de ser preso. E ele sabe que ele não vai contar com o apoio dos parlamentares bolsonaristas a partir de 2023. Porque ele vai ser derrotado e os parlamentares já foram avisados pelo STF e pelo TSE. É, quem ficar levantando notícias falsas sobre o pleito será cassado como foi cassado o Fernando Frasischini. E aí, quem vai querer proteger Bolsonaro, sendo que ele já foi defenestrado da presidência da república e não tem mais nenhum poder? Absolutamente ninguém. Também já expliquei, tem link aqui no card. E você precisa se inscrever, então se inscreva agora. E outra, Bolsonaro não vai fazer nenhum tipo de movimento para desistir da sua candidatura porque ele não pode fazer isso. Ele tem que ir até o final. Porque Bolsonaro, ele tem que mostrar que ele é um mito, que ele é o guerreiro valoroso, que ele é poderoso. Se ele afinar para o Lula, mostra que ele é um covardão. E aí sim, ele perde ainda mais o apoio que ele possui do gado bolsonarista da militância. Ele vai desmobilizar a militância e é algo que ele está desesperado. Principalmente o Eduardo Bananinha, que também já expliquei isso, o link está aqui no card. Ele vai precisar da militância bolsonarista falando que ele foi perseguido, falando que ele sofreu um golpe. Porque já que ele não vai ter os parlamentares, só vai sobrar a militância. Sem a militância, a situação dele piora. Então para de conversa mole, Bolsonaro, porque você não tem coragem para desistir da sua candidatura.